Nina, vamos tirar o pijaminha que hoje eu tenho uma surpresa pra você e você precisa trocar de roupa. Rua! 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 Não, não, Nina. Agora não é hora de ir pra rua. Eu sei que você quer brincar, mas você vai ficar muito feliz com a surpresa. Vamos trocar de roupa. Amiguinhos, hoje a Nina vai ter uma grande surpresa. E eu acho que vocês já sabem o que é. Assistam até o final do vídeo pra ver como a Nina vai ficar feliz. Surpresa! 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 Isso mesmo, Nina. É uma surpresa que o pessoal vai adorar. E não esqueça do like, pessoal. A Nina fica muito feliz. Muito bem! Agora está arrumadinha. Papai! 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 Não, 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 Nina. A campainha não é o papai. Vem aqui pra você descobrir quem é. Oi, Nina. Eu sou sua nova amiguinha. Que legal, amiguinhos. A Nina ganhou uma nova amiguinha. Calma aí, meninas. Antes da brincadeira, vocês precisam comer alguma coisa. Vou preparar um lanchinho. Meninas, se acalmem. Isso tudo é felicidade. Mas vocês precisam ficar calminhas pra poderem lanchar. Olha que lanchinho gostoso. Iogurte. E moranguinho. E moranguinho. Um lanchinho bem saudável. Calma, meninas. Calma, meninas. Vocês vão derrubar tudo. Pessoal, o nome dessa Baby Alive vai ser Bruninha. E ela é a nova amiguinha da Nina. Vamos lá, Bruninha. Vamos comer o seu lanchinho pra você brincar com a Nina. Hum, que iogurte gostoso. Tem que comer tudo. Tem que comer tudo. Uau, a Bruninha comeu tudo. Deixa eu limpar a boquinha dela e vamos ver se a Nina vai comer tudo também. Brincar, brincar, brincar. Senta direitinho, Nina. Você só vai poder brincar se comer todo o seu iogurte. Brincar, brincar, brincar. Não, Nina. Só depois que comer todo o iogurte. Aí você brinca com a sua amiga Bruna. Senta direito, Nina. Você tem que comer como uma menina comportada. Isso é muito feio. Assim eu não vou deixar você brincar. Muito bem, Nina. Comeu tudo. Agora vocês já podem brincar. Motinha! 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 Ih, Nina. Só tem uma motinha. Você vai emprestar pra sua nova amiguinha? Sim! 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 Vamos lá, Bruninha. Vamos ver se você sabe andar na motinha. A Nina aprendeu muito rápido. Que bonito, Nina. Tem emprestado a sua motinha pra amiguinha. Vamos lá, Bruninha. Um, dois, três. Que legal, pessoal. Agora a Nina tem uma nova amiguinha. Boa tarde, Nina. Boa tarde, Nina. Como foi o seu soninho da tarde? Você quer brincar um pouquinho depois de comer a sua papinha? Motinha! 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 Tudo bem. Eu vou levar você pra passear com a sua motinha. Mas tem que comer primeiro. Senta aqui na cadeirinha com a sua irmãzinha Caroline. Enquanto isso, a mamãe vai preparar a papinha pra você. Motinha! Eu vou andar de motinha. Ai, amiguinhos, como a Nina é inquieta. Amiguinhos, eu vou esquentar a papinha da Nina no micro-ondas. E aqui eu tenho uma papinha de sabor... Cenoura! Assista um vídeo até o final pra vocês saberem se a Nina vai andar de motinha na rua. E não se esqueça do like! Tenho, cara! Tchau, 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 tchau! Até o final pra você. E aí E aí Pronto, Nina! Aqui está a sua papinha de cenoura quentinha. Come tudinho pra você poder brincar na rua. Rua! 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 Tudo bem, só depois que comer tudinho. Nina, o que você está fazendo? Você não sabe comer sozinha. Calma, Nina. Mamãe te ajuda. Come tudinho pra você andar na sua motinha bem alimentada. Muito bem, Nina. Comeu tudo, mas fez uma sujeira danada. Agora vamos lá trocar a roupinha pra passear na rua? Olha como a Nina está linda pra passear na motinha. E eu vou colocar nela uns lacinhos bem bonitos. A Nina adora laços grandes. Olha só, Nina! A sua moto chegou pra você brincar com ela. Prontinho, Nina! Já está arrumadinha e pronta para dar o passeio. Reseiro! Ha, ha! Tchau. Laurinha, Dudinha, Clarinha, por que que vocês estão chorando? Ah, já sei, vocês estão com fome. Oi, pessoal, hoje eu estou aqui com as minhas trigêmeas, a Laurinha, a Clarinha e a Dudinha. E chegou a hora do papar delas e eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês. Elas vão experimentar papinha de chocolate pela primeira vez. Será que elas vão gostar, pessoal? Eu não tenho ideia. Será que a Laurinha vai gostar? Clarinha e Dudinha também vão gostar dessa papinha de chocolate? Olha como elas estão agitadas. Calma aí, meninas. Eu já volto. Eu vou mostrar pro pessoal como eu faço a papinha de vocês. Bom, pessoal, eu vou começar preparando a papinha de chocolate pras minhas trigêmeas. Será que elas vão gostar da papinha, pessoal? Eu estou muito curiosa porque é a primeira vez que elas vão comer. Então, eu vou colocar aqui o leite. Eu tenho esse leite aqui que está na mamadeira. E vou colocar chocolate derretido. Vou misturar um pouquinho porque vai engrossar no fogo. Uau, pessoal! A papinha! Hum, será que elas vão gostar? Deixa eu desligar aqui e levar pra elas. Pronto, já voltei. Vou colocar aqui um pratinho pra Laurinha. Um pratinho pra Clarinha. E um pratinho pra Dudinha. E aqui está a papa. Deixa eu colocar pra elas. E um pratinho pra lá. Da Clarinha Calma aí, já vou dar pra você E da Dudinha Ufa, ainda bem que a papinha deu pra todo mundo Deixa eu colocar o babador em todo mundo, pessoal Senão elas fazem uma sujeira danada Colherzinha E agora vamos ver se elas vão gostar da papinha Deixa eu começar dando a papinha primeiro pra Laurinha Vamos lá, Laurinha Que legal, pessoal A Laurinha gostou da papinha de chocolate Agora chegou a sua vez, Clarinha Vamos ver se você vai gostar Ihhh, eu acho que a Clarinha não gostou muito não, pessoal Dudinha, vamos acordar Oh, menina dorminhoca Vamos lá, ver se você vai gostar Dudinha, olha pra mamãe É, pessoal, eu acho que a Dudinha gostou Olha só, pessoal, a trabalheira que eu vou ter agora pra limpar todas as três gêmeas Bom, eu acho que só a Clarinha não gostou muito da papinha de chocolate Que peninha Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não saia daí, continuem aqui pra assistir mais vídeos legal Ai, que fominha Oi, pessoal, eu acordei com tanta fome É, eu estou com muita fome Já cheguei, Carol Pra preparar o seu café da manhã Oba Mamãe, o que tem hoje pra eu tomar café? Ah, Caroline, vou fazer café com leite e algumas bolachas Mas eu vou mostrar um kit muito legal que eu comprei pra fazer o seu café E você vai usar aquela cafeteira ali? Vou sim Vou mostrar pro pessoal como eu faço o café da Baby Alive na cafeteira de brinquedo Que legal, pessoal Então fique aqui até o final do vídeo Porque vai ser muito divertido E não se esqueça de me dar o like E de se inscrever no canal, Caroline Isso, pessoal Dar o like Se inscrever no canal E colocar o dedo aqui embaixo no sininho Pra receber o aviso dos vídeos Então vamos lá, Caroline Vamos logo começar a preparar o seu café da manhã Tá bom Pessoal, hoje eu vou preparar o café da manhã da Caroline Com aquela cafeteira de brinquedo E também vou abrir esse super kit de café Kit de cafeteria italiana Olha que legal Aqui eu tenho os grãos do café Uma cafeteira pra conservar o cafezinho Deixa eu tirar isso tudo da caixinha pra mostrar pra vocês Mamãe, eu já sentei na cadeirinha aqui na mesa Pra ver você preparando o meu café da manhã Legal, Caroline Vou mostrar pro pessoal o que tem dentro do kit que eu acabei de abrir Olha só, pessoal Que legal Vem uma cafeteira Demais Aqui é pra guardar o café Aqui vem o saquinho de café E aqui dentro eu vou colocar os grãozinhos de café Vou deixar uns aqui que eu vou usar agora Também veio uma cápsula de café Que também dá pra fazer nessa cafeteira o café com cápsula Veio uma xícara e um pires pra eu colocar o café com leite da Carol aqui E uma colherzinha E aqui um pouquinho de leite Porque a Carol vai tomar café com leite Mamãe, você vai fazer café nessa cafeteira, não é? Que legal Vai ficar uma delícia Vou sim, Carol Pessoal, eu vou colocar um pouquinho de água aqui na minha cafeteira de brinquedo E a água a gente precisa colocar aqui E agora eu vou colocar os grãozinhos de café junto com a água Olha, pessoal A água já está ficando marrom Isso mesmo, Carolinho Agora eu vou ligar a máquina E preparar o seu café Uau Café quentinho pra Caroline Olha só, pessoal O cafezinho da Caroline está pronto Agora eu vou colocar um pouquinho de leite Muito bem, Carol Um pouquinho de leite pra ficar um café com leite Prontinho O café com leite da Caroline está pronto Agora, Carol Eu vou colocar aqui pra você o pratinho Com a sua rosquinha de chocolate E o seu pãozinho francês Vamos tomar café, Carol Ai, que café maravilhoso Eu adoro café com leite Me conta aqui nos comentários, pessoal Se vocês gostam de café com leite Pronto, Carol Vamos tomar todo o café com leite Hum, que delícia Tão saboroso E Carol, você bebeu quase todo o café com leite Melhor comer a sua rosquinha Acabou, mamãe Carol, como você comeu rápido Pois é Porque o café da mamãe Tava uma delícia O café da mamãe É o melhor café do mundo E se vocês gostam de vídeos divertidos Clica aqui do lado Pra assistir mais vídeos legais Agora, eu vou comer o meu pãozinho francês Tchau, pessoal! Tchau!